Professor Eduardo Santiago, como é que vai o senhor? Tudo bem? Muito prazer, Eduardo. Professor Eduardo Santiago, a sua câmera é aquela ali. Professor, um dos melhores professores que eu tive quando fiz o curso de Direito. Professor, primeiro veja essas imagens, essas imagens que nós vamos mostrar agora, que foram gravadas lá dentro do Hospital de Urgência, de uma abordagem policial. Pode agora. Ele tem 40 anos. Ele foi para o USES com bastante dor. Aí ele foi gritar porque estava com dor. Os guarda-sacel chamaram os policiais, não sei para quê. Eles, de vez de ajudar, foram agredir. Agrediram o meu filho. Depois, olha, é triste, é muito triste uma situação dessa. Eu não sei o que está acontecendo, não. Mata o povo, bate no povo. Esses policiais, como é que pode um policial ficar dentro de um hospital de urgência, como o hospital de Sergipe, agredir uma pessoa porque está com dor, porque está gritando com dor. Ele chegar e bater na cara. Isso é um absurdo. Pode ter certeza que essa não é a nossa polícia e que a nossa polícia é quase completamente diferente. Mas... O senhor é um professor, um técnico em segurança pública. Como é que o senhor avalia essas imagens? É uma oportunidade importantíssima para nós que fazemos pesquisa em segurança pública, que discutimos as questões criminais sobre um viés diferenciado do viés que, de um modo geral, são abordados. E é um parabéns para o programa também nesse sentido, de buscar trazer uma questão mais técnica para esse tipo de abordagem. Como pesquisador da área de segurança, nós sempre buscamos nos afastar do problema em si para tentar enquadrá-lo num cenário maior. Casos como esse dizem respeito a todo um processo de falta de cuidado com as garantias e direitos individuais das pessoas na hora da abordagem policial. O que se tem em verdade é a necessidade de se fixar novos protocolos para que as polícias, em situações como essa, ajam consoante a sociedade que é? Que não é dessa forma. De forma alguma. Nós temos o caso do Clau Tênis. O designer que morreu durante uma abordagem policial aqui em Aracaju. Tecnicamente, como é que o senhor avalia? O caso do Clau Tênis, ele eleva, coloca Sergipe em um patamar de muita tristeza. Pois ele se aproxima muito ao que ocorreu com o músico Evaldo de Santos Rosa, no Rio de Janeiro. Naquele caso, numa abordagem do exército, mais de 80 tiros foram disparados. No caso de lá, muito pior, né? E justamente esses casos, eles trazem um binômio no que diz respeito à insegurança para o próprio policial e à insegurança para a população. Portanto, as instituições policiais, em casos como esse, precisam urgentemente adequar seus manuais e investir seriamente em qualificação de seu pessoal, para dar a segurança que o policial necessita para trabalhar e agir consoante as normas e para a população, por outro lado, para se sentir segura na hora de uma abordagem policial. Como é que aquela abordagem de que tem sido feita? Eu vou exemplificar aquele caso com o que tem ocorrido em alguns estados dos Estados Unidos. Algumas corporações americanas, que nós estudamos mais de perto em três oportunidades, elas cessaram qualquer tipo de perseguição daquele estilo hollywoodiano que nós encontramos. E as poucas hipóteses que podem ocorrer são hipóteses nas quais o policial tem que informar a central que está iniciando uma perseguição, tem que cumprir alguns protocolos administrativos ainda na viatura, informando a confirmação de cor de veículo, a confirmação de marca de veículo, de placa de veículo, quantidade de integrantes, para só depois tomar uma postura mais contundente em relação àquele veículo que é abordado. E mais que isso, quando se fala em uma postura mais contundente na polícia americana, e que também tem sido seguido pela polícia de Santa Catarina, nós não estamos falando em chegar e atirar. Nós estamos falando em fazer o trabalho necessário para prender a pessoa suspeita. Naquele caso ali, o senhor entende que foi uma abordagem que não devia ter sido feita daquela forma? A nosso ver, com as informações que estão disponíveis, acreditamos que não. E é bem interessante porque não se quer aqui demonizar os policiais, muito pelo contrário. O que se quer é uma polícia que dê tanto segurança... Principalmente nesse caso, que é diferente do caso do uso. Sim, exatamente. Então, o que nós buscamos estudar é aquele caso como fenômeno. Como fenômeno que coloca em risco o próprio policial, que de certa forma, nessa hora, deve estar abalado com tudo o que aconteceu. E, por outro lado, a família do Clau Tênis, que poderia ser qualquer outra pessoa. Não tenha a menor dúvida disso. Mas eu lhe agradeço. O senhor é um dos melhores professores que eu tive lá na UNID. Mas se tiver algo mais a acrescentar, continue à vontade, a sua câmera é aqui na luta. Nós, pesquisadores e professores da Universidade Tiradentes, já temos a agradecer mesmo. E estaremos sempre à disposição para trazer essas pesquisas, que demonstram que casos como esse têm sido reiterados, principalmente nas áreas mais periféricas, mais pobres da cidade, envolvendo, regra geral, pessoas negras, humildes, que acabam sofrendo diretamente. Não diria a Zona Sul, porque a Zona Sul tem muito pobres também. Mas eu digo em regiões mais privilegiadas, do ponto de vista financeiro, você não encontra isso. Há uma pesquisa, Gilmar, foi muito bom você citar isso. Há uma pesquisa da Universidade de São Paulo, justamente focada nesse sentido. E eles estudam se eventos dessa natureza ocorrem nas áreas mais privilegiadas. E, em todos os casos, no caso do Rio de Janeiro, nós vamos citar Costa Barros, Guadalupe, aqui em Sergipe, o Santos Dumont. Mas não se tem eventos desses, onde esses supostos erros por parte da polícia ocorram em Ipanema, no Leblon, na 13 de julho, em bairros mais ricos das cidades. É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Sr. Pedro. Muito obrigado. Um abraço, professor. Muito obrigado. Uma boa noite.